Tô perdido sem você E quem ama de verdade Se cansou e bateu as lá Se eu me abenquei agora Encontro do seu agora Porque eu já tinha em casa E tanta sombra de terra chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insistiu, eu aprendeu Sorriso, me afundeu Aceita que ganhei Me planta sombra de terra Chora, eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insistiu, eu aprendeu Sorriso, me respondeu Aceita que vai lindo Aceita que vai lindo Aceita que vai lindo Ei, sharpie hands, vira no boquinha Amém.